E aí galera, voltamos pra mais um vídeo aqui, eu sou o David Dias e vim fazer mais um vídeo da hora pra vocês Então gente, o que vocês acham que é o vídeo de hoje? Vocês já sabem né, vocês liram o título Bombeira hein Então gente, é isso mesmo, até passando a mão aqui Olha essa peruca Eu voltei a deixar o cabelo crescer gente, já tem um ano e um mês Eu não gravei o vídeo na data certa aí, tô gravando um mês depois Mas olha só cara, eu tinha cortado o cabelo por muita ansiedade Pra quem lembra aí, eu tinha um cabelo de 4 anos e 4 meses Ele era desse jeito aqui, lindo, maravilhoso, esse cabelão gigante Eu gostava muito Calma aí Eu gostava muito desse cabelo gente, gostava, sempre foi meu sonho ter um cabelo grande Porém, ansiedade, não cuidava direito E a desculpinha minha, eu cortei, simplesmente cortei Falei Meu amore, pegue a máquina e vamos gravar um vídeo cortando meu cabelo Que hoje eu vou dar um basta E eu peguei a máquina e fiz isso Que pecado Que pecado, que pecado fazer isso com meu cabelo, mano Mas eu fiz, já passou Pronto Aproveitei minha fase de cabelo curto Ó, fiquei bonitinho Suave, só mantendo meu corte ali Porque eu sou bonito de cabelo curto e cabelo grande, né Careca Eu sou casado, hein, novinhas Então gente, o que aconteceu? Eu decidi voltar a deixar o cabelo crescer Porque eu gostei mais do meu cabelo grande Não quero cabelo curto Eu quero cabelo grande, que eu gosto mesmo E eu gosto de chegar aqui, ó Fazer uma coquizão Ficar com esse testão aqui de outdoor É o que eu gosto Então, decidi E aí, em junho do ano passado Eu gravei Eu tava ansioso de novo, hein, gente Tava muito ansioso Ansiedade, velho É uma desgrama E olha aí o que eu fiz Em junho de 2021 Ó Tava cortando meu cabelo com muita ansiedade Tá vendo? Então, então cortei meu cabelo pela última vez Na zero Deixei na zero E comecei a deixar o cabelo crescer de novo Então já se passaram um ano e um mês Exatamente um ano e um mês E agora eu estou com o cabelo desse jeito aqui, ó Olha como que está Olha essa cabeleira, velho Olha o tamanho disso Ó Olha isso Ó Meu cabelo tá gigante Meu cabelo tá gigante de novo Tá crescendo Vai crescer mais Que eu gosto do meu cabelo ali Com mais de dois anos Que já começa a ficar com o cabelão bem grande mesmo Sempre gostei do meu cabelo Quando tava bem grande Porém, por uma palhaçada minha Eu acabei cortando Mas estou de volta, gente Muito obrigado aí Pra vocês estarem me acompanhando Esse tempo inteiro Gravei toda a minha evolução Desses cabelos aí Que eu tive Desde 2016 Até 2020 Quando eu cortei No meio da pandemia E vocês me acompanharam esse tempo inteiro E agora eu tô voltando, cara Eu voltei Muitos cabeludos aí Cortaram o cabelo também Além de mim Até o Mikael Gama Que fazia vídeo também Cortou o cabelo Então eu tô de volta aqui Pra acolher vocês Meus filhotinhos cabeludinhos E agora também tem um novo público No meu canal Que são os jardineiros, né? Então Esse meu canal aqui Mudou muito nesses anos No começo era muito conteúdo De De cabelo Depois foi Uns vídeos engraçados E aí depois foi pra jardinagem E vocês gostaram, velho Eu lembro Eu lembro quando eu era cabeludo ainda Fazia uns vídeos em jardinagem O povo sempre elogiou muito Então eu tô de volta, velho Tô de volta Sou jardineiro atualmente, gente E tô investindo em outras profissões Por isso até que eu tô com o meu Com o meu notebookzinho aqui Com o meu monitor Eu tô investindo em outras profissões também Que sejam online Não quero Ficar usando tanto a minha força bruta Aqui eu sou um homem forte Mas eu não quero ficar usando a minha força bruta No sol quente, entendeu? Eu vou investir em outras áreas Mas A minha essência é cabeludo e jardineiro Então eu vou continuar gravando aqui pra vocês O meu dia a dia E vou gravar também O meu cabelo Dicas de cabelo Vai voltar Eu não tô nem aí pra críticas Eu sei que tem gente que gosta do meu conteúdo Eu sei que tem gente que pesquisa Por inspirações Que eu fazia isso quando eu tava deixando o cabelo crescer Lá em 2016 Pesquisava de noite vídeo de cabelo Isso faz parte, gente Então eu só simplesmente vou voltar aqui Ao meu nicho de vídeo Que é jardinagem É cabelo É meu dia a dia em geral E é isso, gente Se vocês gostaram dessa notícia aí Espero O likezinho de vocês E a inscrição de você Novo também Eu sou o David, né? Sou um jovem Muito bonito Comecei a gravar meus vídeos lá com 14 aninhos, véi 14 anos E tô até hoje Atualmente com 20 anos Morando sozinho Com a minha esposa É lógico, né? Tô casado E antes eu gravava lá na casa da minha mãe Com o meu irmão E é isso, ó Agora já passou 6 anos E vamos voltar A nossa essência Mudei até o nome do meu canal Estava Diário de um Jardineiro E voltei pro meu nome mesmo David Dias Porque é a minha essência, véi Eu vou voltar a minha essência A fazer palhaçada Se precisar fazer trollagem Se precisar fazer vídeo na rua Eu vou fazer Se precisar Mano Vamos que vamos aí Que o mundão é nosso Deus tá com a gente Deus tá no barco Então é isso, gente Muito obrigado por todo mundo ter assistido aí Vamos interagir Tem o meu Instagram Se vocês quiserem me acompanhar lá Que é Arroba David 10k Também tem o Arroba Jardineiro Brasil É meus dois Instagram Tem um grupo no Facebook De Cabelutos Que é Projeto Sansão Só entrar lá Que Que a gente vai interagir Vai trocar ideias É isso Então tamo junto É isso Tô com o cabelão Olha Cabelão gigante Vamos voltando com tudo aí Um ano deixando o cabelo crescer Quanto tempo vocês estão deixando o cabelo crescer? Comenta aí no comentário E é isso Até o próximo vídeo, gente Aguarde que O David voltou Cavalo